Entre as ocorrências registradas durante o fim de semana, a prisão de dois suspeitos de cometerem assalto na igreja de Nossa Senhora de Europa, no bairro Campo de Belém. O celular do padre Francisco, responsável pela igreja, e o de uma funcionária foram levados. Após diligências, a polícia militar conseguiu prender Pablo Ricardo Silva Simões e Juan Bezerra do Nascimento. A dupla confessou o crime. A dupla suspeita de ter cometido o assalto foi trazida aqui para o plantão central da Delegacia Regional de Caxias, por homens do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar. Mas por falta de registro do boletim de ocorrência por parte das vítimas, os dois tiveram que ser soltos. No momento, por volta das 22 horas, para o 190, deste assalto contra a paróquia no Campo de Belém, o Esquadrão Águia da Polícia Militar se fez presente no bairro e conseguiu prender ainda em flagrante dois suspeitos, que estavam com o produto do roubo, dois celulares. E a informação que nós tivemos é que o não comparecimento das vítimas ocorreu a liberação dos mesmos. E continua a procura aos bandidos envolvidos no assalto a uma agência do Banco do Brasil, no município de Coelho Neto, ocorrido no último dia 12. Ocasião em que cinco bandidos fortemente armados explodiram o caixa forte da instituição. Cerca de R$ 150 mil foram levados. Após o crime, a Polícia Militar de Caxias fez uma barreira no povoado Descanso. Três veículos foram apreendidos. No interior deles, celulares com informações importantes que vão ajudar nas investigações. Fizemos as barreiras nas EMAs que circundam a cidade. E na EMA 034, ainda na madrugada, um Fiat Strada furou o nosso bloqueio. Foi alvejado com tiro de fuzil. Os ocupantes fugiram devido à madrugada e o mato onde parou o veículo. Dois celulares dentro do veículo. E várias informações importantes com relação à apuração de envolvimento dos ocupantes do veículo.